Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que a queda de água de Bulo do Lobo tem 20 metros de altura? Bulo do Lobo é a maior queda de água do sul de Portugal e fica situada no rio Guadiana. As águas caem de mais de 20 metros de altura, envoltas no mar de espuma. Descem a garganta bruxosa até lá abaixo, desembocando num lago entre as rochas. As margens da queda de água são tão apertadas que, segundo a lenda, até um lobo as conseguiria transpor de um só salto. Daí o nome de Pulo do Lobo. E tu, sabias desta cascata no rio Guadiana? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.